Foi fundada em 1741 e depois de quase três séculos de história, mantém-se como um verdadeiro exemplo de sucesso. Hoje em dia, a fábrica Santana é a única na Europa a criar azulejos e peças de feiança totalmente artesanais que atraem clientes de todo o mundo. 80% do que nós produzimos é para exportação. Desses 80%, grande parte, enfim, 70% ou 80% é para os Estados Unidos. Depois temos o Norte da Europa, não, Europa, enfim, o Japão, também o Brasil, enfim, há uma série de mercados. Para Portugal ficam os outros 20%, sendo que a maioria é para estrangeiros que nos visitam. Devido ao terremoto de 1755, tudo o que era importado passou a ser produzido em Portugal e a fábrica ganhou impulso para crescer. Desde essa altura, muita coisa mudou. Porém, o mais importante manteve-se, a tradição. Todo o processo aqui na fábrica Santana é feito artesanalmente. Nós recebemos a terra, literalmente terra. Essa terra é diluída, é coada, é criada ao vácuo, é amassada e depois ou são feitos azulejos ou é feita a feiança, as peças de feiança. O processo é complexo e exige muita minúcia, paciência e dedicação. Até se obter uma peça terminada, é necessário passar por diferentes fases, cada uma com características peculiares e com a mesma importância para o trabalho final. Depois das peças secas vão ao forno, só foi uma primeira cozedura, o chamado chacotamento, as peças saem, são escolhidas e são vidradas, que é o tal banho, que sob essa superfície é feita a pintura e voltam ao forno. Na segunda cozedura é onde acontece a vitrificação, ou seja, a junção da chacota, barro, do vidrado e das cores. E depois temos o azulejo conforme nós o vimos aí no dia-a-dia. Parece complicado, mas não o é para os cerca de 40 trabalhadores da Santana que fizeram deste ofício a obra de uma vida. É o caso, por exemplo, de Elisabeth ou de José. O José Balagueira já trabalha aqui há uns bons anos. José, 30 anos por aí, não é? 35. 35. Eu já lhe estava a ter há 5 anos. Nós temos aqui situações em que trabalharam já aqui 3 gerações. Trabalharam os avós, os pais. É muito normal. Hoje em dia há muitas pessoas que se estão a reformar e que só conheceram aqui a fábrica Santana, em termos de trabalho, claro. Ou seja, vieram para aqui muito novos e sempre aqui trabalharam. O cliente tipo é de classe média-alta, mas não falta oferta para todos os gostos. Além das peças tradicionais, são muitas as hipóteses existentes para dar aos objetos um toque mais pessoal. Estamos a falar em trabalhos personalizados para vivendas nos Alpes ou em qualquer parte dos Estados Unidos. Trabalhamos muito à Casa Branca. Agora, com o cão de água português que a família Obama tem, é muito normal os americanos nos pedirem cão de água português. Apesar dos bons resultados, é difícil fugir à crise. Para combater, a fábrica Santana aposta na divulgação através de workshops e visitas guiadas para os mais curiosos. O workshop aqui na Santana é muito específico porque além da visita personalizada e o workshop em si, as pessoas pintam o seu azulejo, 2, 3, 4, e esse azulejo depois, de cozido, é lhes entregue. E durante todo esse tempo, as pessoas têm à disposição água, café, pastel de Belém, o vinho do Porto. Assim dá-se a conhecer a arte, mas também outros elementos da cultura lusitana. A receptividade é grande e quem vai embora leva histórias para contar. É normal. As pessoas chegarem e dizem, ficam espantados. A expressão, uau, é normalíssima. Nós ouvirmos. Pelos estrangeiros americanos, então, dizem muito. Ah, e pela primeira vez vim do Porto. Aquela vida que nós só ouvimos falar nos filmes. Quer dizer, são aqueles comentários engraçados. Após 271 anos de atividade, a Santana é um cartão de visita da capital portuguesa. De portas sempre abertas, a fábrica partilha com o mundo o que melhor sabe fazer. E continua, todos os dias, a reforçar o seu estatuto, nos muitos mercados que já conquistou. Qual é o segredo? Amor àquilo que se faz. Sermos autênticos.